Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 É tu que tem naquela lavoura Te entrega tu que tirem sem tomar E aunque palma tu te navegar Me manda tu que te amas a ti ver Te entrega tu que te navegar Te entrega tu que te navegar